Fala galera, aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E bom né, como hoje é segunda-feira já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí, e é o seguinte manos, amanhã vai ter a última atualização aqui dessa temporada, olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Prepare-se pro confronto, a atualização versão 20.40 está programada para ser lançada amanhã dia 17 de maio, o período da natividade vai começar por volta das 5 horas da manhã, como eu te costume, 9 horas da manhã no horário de Lisboa em Portugal, e o paramento de partida será desabilitado com 30 minutos de antecedência. E manos, essa atualização com certeza vai ser muito importante né, porque é a última atualização da temporada, e todo mundo sabe né, possivelmente vai ter vento ao vivo no final aqui da temporada, então amanhã pode ser que já tenham vazamentos do evento final né, tanto é que a Epic Games colocou ali, prepare-se pro confronto né, dando a entender que vai ter um evento aí né, final aí dessa guerra da ordem imaginária versus o 7 né, e tudo mais. Então fique esperto né, porque amanhã vão ter vazamentos comuns aí de skins, como sempre tem itens e tudo mais, mas o que mais interessa pra gente com certeza é um possível vazamento aí do evento final. Pode ser que as coisas não sejam tipo vazadas pra gente de fato né, porque os leakers geralmente não vazam né, querem deixar tudo de surpresa, o que eu acho mais legal inclusive, mas se já for confirmado pelos leakers que tem arquivos lá do evento, a gente vai saber então amanhã mesmo, se vai ter vento mesmo aqui no final da temporada, como eu disse, já é previsto que vai ter, mas ainda não é 100% confirmado amanhã, acho que a gente vai ter essa confirmação, beleza? Então fique ligado porque amanhã né, como sempre eu vou estar trazendo todas as novidades e vazamentos aqui no canal pra vocês tá? E manos, olhem só, uma parada importante com relação a essa atualização, é uma matéria que a Epic Games colocou no site deles, falando sobre uma novidade, uma mudança em relação aos V-Bucks que vai chegar na atualização de amanhã. Olhem só, V-Bucks comprados no Playstation vão pra carteira compartilhada no Fortnite. A partir da atualização 20.40 né, então a atualização de amanhã, os V-Bucks comprados no Playstation né, muita gente joga no Playstation, podem ser usados em outras plataformas compatíveis com a carteira compartilhada do Fortnite. Ou seja, nas plataformas Playstation, Xbox, PC, Android e serviços de cloud gaming. Ali embaixo né, dá um exemplo ali né, com relação também ao Nintendo Switch. Olhem só, V-Bucks que você compra né, assim também como os V-Bucks bônus de pacotes pagos do Fortnite. Nintendo Switch apenas na carteira e as outras plataformas Playstation, Xbox, PC, Android e serviços de cloud gaming, aí na carteira com tudo compartilhado. E V-Bucks recebidos em passe de batalha, em pacotes de tarefas e no Sabe o Mundo, é compartilhado em todas as plataformas tá? Ali embaixo eles falam, para aproveitar melhor esse benefício, o jogador deve vincular uma conta Playstation e ou Xbox a sua conta Epic Games. A carteira compartilhada no Fortnite não é compatível com a plataforma Nintendo Switch no momento. O que significa que V-Bucks comprados em outras plataformas compatíveis não poderão ser usados no Nintendo Switch e vice-versa. Então, basicamente a única plataforma que ficou de fora né, foi Nintendo Switch. Os V-Bucks recebidos em passe de batalha, em pacotes de tarefas e no Sabe o Mundo, né, continuam sendo compartilhados entre todas as plataformas. Ali tem algumas perguntas né, e tudo mais, então se você tá mais interessado no assunto, dá uma olhada nessa matéria. E lá embaixo né, eles colocam um exemplo né, que fica bem claro como que isso funciona. Olhem só, mil V-Bucks que você compra pelo PC. No Playstation, Xbox, PC, Android e Cloud Gaming, seu saldo será né, de mil V-Bucks, vai ser tudo compartilhado. Já no Nintendo Switch não o saldo vai ser de zero, já que não se enquadra aí nesse compartilhamento. Se você comprar pelo Nintendo Switch mil V-Bucks, você não vai ter os V-Bucks nas outras plataformas, somente no Nintendo Switch. E no exemplo 3 eles colocam, mil V-Bucks comprados pelo Playstation e 500 V-Bucks recebidos ao desbloquear categorias do passe de batalha em qualquer plataforma. Então em todas as plataformas né, menos no Nintendo Switch, você vai ter mil e quinhentos V-Bucks. Já no Nintendo Switch né, somente 500, que é por conta né, dos 500 V-Bucks do passe, porque isso sim é compartilhável em todas as plataformas, beleza? Acho que deu pra entender né, ficou bem claro que só Nintendo Switch basicamente não se enquadra nesse compartilhamento. Mas é realmente uma parada bem interessante né, se você tem contas aí em diversas plataformas, dá uma olhada aí né, vincula sua conta da Epic Games com sua conta aí Playstation e tudo mais. Dá uma olhada nessa matéria, realmente uma parada bem interessante com relação a V-Bucks. E manos, aparentemente amanhã vai estar voltando a opção de preencher no modo Arena. Essa opção tinha sido lançada um tempinho atrás né, e acabou sendo removida, e pelo jeito vai voltar amanhã né, logo após a atualização. Eu acho que isso né, tem relação com as recompensas que foram anunciadas recentemente pela Epic, aí do modo Arena né, que são os envelopamentos ali que mostram o símbolo que você atingiu né, no modo Arena e tudo mais. Então agora né, você vai poder jogar Arena no modo preencher, o que na minha opinião já deve ser tipo meio que obrigatório ter ali tá ligado, porque muita gente joga Arena solo, tipo sozinho mesmo. E seria interessante né, ter a opção preencher tipo sempre ali, pra galera né, poder jogar modo duplas né, modo trios aí no Arena e tudo, pra conhecer gente nova né e tudo mais. Claro né, que a minoria né, a maior parte da galera joga com amigos, pessoas conhecidas e tudo, mas acho que é interessante né, mesmo deixar essa opção de preencher no modo Arena habilitado, porque muita gente joga sozinho e tudo mais, isso é uma parada interessante né. E manos, olhem só, outra parada que eu separei aqui também da atualização de amanhã, é a possível volta do Climbo né, porque tipo assim, o Climbo, ele foi removido né, no início aí da temporada, não chegou aqui na temporada 2, e a gente vem especulando que ele pode voltar a qualquer momento, realmente ele pode né, porque teve desafios secretos do Climbo, algumas atualizações atrás, na última também teve, e amanhã vai ser a última atualização aqui da temporada, então se o Climbo não voltar amanhã, provavelmente ele não volta mais até o final da temporada tá, mas como já falei, possivelmente na próxima season vai ser lançado a função da gente montar em cima dos animais, então o Climbo pode ser que volte somente na próxima temporada, por conta do lançamento dessa função né, tipo a Epic Games querendo colocar tudo no jogo né, de uma vez só, o que faria total sentido, mas de qualquer forma né, fique ligado, ainda assim possibilidades do Climbo tá voltando amanhã, se isso não acontecer, acho que somente mesmo aí no lançamento da temporada 3. E pra finalizar manos, eu quero falar sobre dois bugs que a Epic Games avisou no Twitter, um deles tem relação né, com o desafio da semana 5, olhem só, devido a um problema com a tarefa da semana 5 da temporada, cure tropas do set com a névoa de cura em um local de batalha, ela foi substituída pela tarefa ganha escudo de poções de escudo pequenas em uma única partida, então se você não tinha completado essa tarefa da semana 5 ainda, ela foi substituída né, claro se você tinha completado né, você já completou, mas enfim, aí tá outro bug né, que a Epic Games avisou, que é a respeito das tirolesas, devido a um problema nós desabilitamos temporariamente as tirolesas no modo festa royale, atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações, acredito né, que na atualização de amanhã esse bug já seja corrigido, então fique ligado né, amanhã atualização então né, muitos bugs vão ser solucionados, se você tá sofrendo com outro problema né, talvez amanhã esse problema seja solucionado né, mas enfim, eu vou tá comentando amanhã os bugs corrigidos por eles. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou então dessa novidade a respeito dos e-bugs, um negócio bem interessante né, pra quem tem várias plataformas, fica trocando ali as plataformas toda hora, é uma parada né, que vai deixar um pouco melhor, vou dizer assim, a questão dos e-bugs né. E se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e claro né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, pra saber então né, que amanhã vai ter atualização né, aparentemente é a última atualização massiva aqui da temporada, e pode ter vazamento aí do evento final né, não sabemos, mas esperamos que sim né, todo mundo tá esperando um evento ao vivo né, então talvez amanhã já seja conformado pra gente né, se essa temporada vai ter evento ou não, e claro né, que amanhã eu vou tá trazendo todas as novidades e vazamentos aqui pra vocês. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!